A fermentação alcoólica foi muito rápida. Tem problema com relação a isso, Romualdo? Eu já respondo mais essa aqui no momento do hidromel. Solta a melinha aí! Alguns ingredientes são básicos para o hidromel. Lógico, água, mel e leveduras. Às vezes nós utilizamos umas leveduras diferenciadas, ou por falta do mercado, ou porque a gente quer inovar e fazer alguma coisa diferente. Mas às vezes pode ter uma dúvida aí que aparece. E aqui no momento do hidromel, eu estou aqui para responder justamente essas dúvidas enviadas aqui no Tacicopo no momento do hidromel. Eu sou Romualdo Juliato e eu respondo mais uma dessas enviadas para o nosso amigo Rafael Silva. Ele conta que teve uma fermentação, conta desde os dias que fez o comentário, que usou uma levedura diferente, fez as devidas oxigenações e nutrições. Eu já falei em alguns momentos de hidromel e também nos vídeos do mês que eu tinha aqui no canal. Pretendo voltar um dia ainda com os vídeos mais longos, mais técnicos. E eu falei sobre a oxigenação e falei sobre a nutrição. Vou deixar lá no final aquelas miniaturas bem espertas para você acompanhar, se você não acompanhou esses vídeos. E ele conta que a OG dele, a densidade inicial, para quem não sabe, foi de 1,106 ou 1.106. E rapidamente chegou, e a ideia dele era chegar em 1.025 ou 1,025. Só que em 7 dias chegou rapidamente em 1,036 ou 1.036. E finalmente a pergunta dele, achei a fermentação muito rápida. Há algo errado com isso? Na realidade, Rafael, primeiramente obrigado pelo comentário. Depende muito, lógico, do aroma e das estéreis que eles estão soltando durante a fermentação. Se você experimentou o seu hidromel, ele está queimando a garganta, está queimando, esquentando muito a boca, pode ser sinal de álcool superior que não é legal. E o processo de fermentação depende de alguns fatores, né? Por exemplo, a levedura selecionada. Aliás, ele falou também que mudou a levedura e por isso ele estranhou um pouco a velocidade. E esses são os fatores que podem mudar realmente a velocidade da sua fermentação. A outra é a forma que você inoculou a levedura, né? Se, por exemplo, você já jogou diretamente, que eu não recomendo, né? Colocou diretamente no mosto ou hidratou antes. E isso é importante, hidratar antes. Então você não coloca a levedura diretamente no mosto. Existe uma forma de hidratar. Geralmente nos rótulos das leveduras, tem no contrarótulo, mesmo em inglês, tem a descrição de como fazer isso. E às vezes o vendedor, o distribuidor da levedura já oferece como fazer isso lá no próprio site. Então é importante você sacar da nutrição sendo feita corretamente. Você tá fazendo direitinho, né? Então, não tem problema com relação a isso. Temperatura ambiente, se ela tá na temperatura legal, se não tem muita oscilação, se não tá abaixo daquele limite também. Que cada levedura também tem um limite. Acima de certa temperatura ela também não fermenta e abaixo de determinada também ela estaciona. Então não é legal, é bom você ter isso em mente também. É bom dar uma analisada, uma pesquisada, uma leitura sobre leveduras antes de escolher a levedura. O bioma que você colocou a sua levedura também é um fator interessante. Mas ali você colocou uma OG bem leve, bem tranquila. 1106 é bem bom. É bem tranquilo ali pra trabalhar a levedura. Um pouquinho mais acima também aguenta. Muito abaixo você vai ter excesso de levedura pra pouco alimento, para a levedura. Muito acima o bioma vai ficar muito pesado e talvez estresse a sua levedura e talvez estacione. Precisa um pouco mais de levedura. Então tudo isso, além de outros fatores, influencia sim na sua fermentação. Mas já respondendo o que você pergunta, não tem problema nenhum ser tão rápido desde que não tenha álcool superior. E o álcool superior a gente percebe é no paladar, no aroma muito forte. Ou no paladar queimando a garganta, queimando a boca por dentro. Isso é um álcool superior, é um off flavor, é um erro, um equívoco, por assim dizer. Tem solução um pouquinho melhor. Lógico, nesse hidromel não, mas talvez fazendo um blend, fazendo um back-sweeting, uma diluição, ele melhora um pouquinho o paladar em termos de álcool e aí dá uma acertadinha direitinho nisso. Rafael, muito obrigado pela sua dúvida, por ter comentado aqui no Momento de Hidromel. E se você é novo aqui no canal, gostou desse vídeo? Gostou? Legal! Dá uma olhada aqui no canal que tem mais uma pancada de vídeo. Eu costumo dizer, faz o MidiFlix, que a sua solução pode estar disponível aqui no Tacicopo. E até o próximo Momento de Hidromel. Valeu!